A divisão de elite da Liga Zona Norte finalmente chegava no último jogo da final. E depois da vitória da Portuguesa por 2x0 no primeiro jogo, o Ajax de Iaúma ia ter muito trabalho para reverter o placar. A gente veio para buscar o título, infelizmente a gente está com dois gols atrás, mas isso não tem nada a ver não. Na semifinal, nas quartas de finais a gente também buscou o placar, graças a Deus estamos na final. É correr mais, marcar o tempo todo e a oportunidade que tiver lá na frente, eu, Diego, quem for lá na frente tem que matar para a gente sair com a vitória. E se Deus quiser a gente vai sair. O camisa 7 deixou o dele, mas não era o dia do camisa 9, Diego. E olha que não faltou concentração para a equipe. Todo mundo tem que dormir bem, a gente passou na casa de todo mundo, fechamos a porta das casas lá para ninguém sair, ninguém beber, ninguém fazer nada. Para a gente chegar aqui e dar o nosso melhor. Mas do outro lado tinha o artilheiro José Helder. Sou banheirista, mas vou falar igual aos caras, esperar na área, tocar em mim, eu bolo na rede. Com 22 gols até ali, o atacante mantinha a humildade. Eles vão querer vir aí para cima com tudo. Os caras estão tudo bem concentrados e o Diego é um cara, um moleque que joga bem. Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença hoje. Falando nele... Graças a Deus a gente conseguiu ajudar o time até chegar aqui. Vamos com tudo hoje para ser campeão. O time deles eu sei que é bom, vieram de duas viradas aí na quarta de final e na semifinal. Mas hoje vai ser diferente, a gente ganhou o primeiro jogo de 2x0 e hoje a gente não vai virar não, a gente vai ser campeão. Todo mundo muito confiante, mas só um podia levar o caneto e a portuguesa apostava na superstição. A gente foi comprar esse uniforme, a gente olhava para ele. Aí os caras falaram, pô, vamos botar, vamos comprar a camisa do uniforme, do Barcelona, que nós não jogamos aí, mas pelo menos a camisa vai jogar um pouco. Vai dar certo. E deu, mas não foi nem um pouco fácil. Teve zagueiro tirando gol em cima da linha dos dois lados, duas viradas e grandes destaques na partida. De cara a Hélder, que deixou dois e só não deixou o terceiro porque quis enfeitar. O camisa 16 Robson, que ajudou no ataque e foi muito bem lá atrás. E o zagueiro Diogo César, que fez inúmeros desarmes e deu muito trabalho para o ataque de A1. Quem esteve muito bem na marcação foi Douglas Luiz Lajax. O camisa 33 acabou sendo expulso no final da partida, mas estava muito bem até ali. Além dele, Haroldo. E o meia Ricardo da Costa foram os nomes do Ajax. Cada um deixou um gol e participaram da maioria das jogadas de perigo da equipe, como essa aí logo no primeiro minuto. Logo no lance seguinte, Diego perderia a bola no meio e Haroldo deixou o outro Diego, o Gormes, de cara. Mas Nielson operou um milagre. E o Ajax começou mesmo querendo diminuir a diferença. Só que o Luiz Carlos se jogou para impedir o gol de Douglas de falta. Uma das melhores chances do Ajax veio de uma tabela entre Ricardo e Haroldo. E após a bela jogada do camisa 7... Ah, Ricardo, esse aí não dá para perder não. E ele aprendeu da pior forma aos 5, no famoso quem não faz leva. Rafael tentou cruzar uma bola no meio. Luiz Carlos antecipou o lance e deixou com quem sabe, Helder, 1x0 e golaço. O gol acordou a portuguesa e dois minutos depois Diego cabeceou por cima. Em seguida Diego Gormes fez boa jogada e Ricardo colocou a bola com carinho, mas ela tirou tinta da trave. Aos 9 era o Diego da portuguesa que levava a perigo. No minuto seguinte, Diogo Luiz bateria a falta na direção de Carlos Alberto, mas ele acabou não acreditando no lance. E aos 11, por muito pouco o Robson não faz cobertura, mas Rafael tirou em cima da linha e no rebote ela foi para fora. O jogo era bem apertado e durante toda a partida se a bola pôsse um pouquinho, alguém já chegava abafando. Mas isso não impediu que aos 12, Diego fizesse boa jogada individual. Aos 15 o Ajax teria outra grande oportunidade. Diego Gormes roubou a bola e no rindo o passe deixou o Diogo em boas condições para cruzar. Mas Robson chegou na hora H para impedir o gol de Haroldo. O camisa 16 apareceria bem dois minutos depois batendo falta na cabeça de Helder. E mesmo sem tocar na bola ela passou muito perto. Helder deixaria o Diego de cara aos 18, mas o camisa 10 reclamou muito depois desse lance. A portuguesa chegaria de novo com ele aos 22 de falta. E no escanteio, Helder colocou na trave. Aos 23, Haroldo fez linda jogada, mas o chute parou na marcação. E aos 25, quando todos esperavam o fim do primeiro tempo, Luiz Carlos tabelou com Helder e a bola foi nas mãos do goleiro Thiago, que ligou rápido o contra-ataque com Haroldo. E ele fez linda jogada e correu para receber o passe crescido de Igor para empatar o jogo. O capitão do Ajax falou sobre aquele gol em cima da linha. Foi um lance rápido ali. Quando eu vi a bola já está em cima, o goleiro estava no chão, só tive recurso de tirar de cabeça. E já sobre o primeiro tempo? Eles ganhavam o primeiro jogo, a gente veio com o objetivo de partir para cima deles. Começamos com o ímpeto forte, infelizmente o gol não saiu numa bola aqui de contra-ataque. Eles fizeram o gol, mas no segundo tempo eu buscou o objetivo e saiu para o tiro. Outro que fez milagre foi o goleirão Nielson. Esse lance foi pura sorte minha, porque o cara veio ali, tentou adivinhar o canto, mas eu percebi que ele ia dar o toquinho por cima. Aí eu estiquei a mão, mas isso foi para a intuição. Quando você viu que ele vai fazer aquilo ali, é uma possibilidade boa de fazer uma grande defesa. E para o segundo tempo? Para manter a vantagem, a gente tem que sempre tentar manter a defesa bem recuada. E a gente está com uma boa vantagem de dois gols do jogo passado. Mas é isso aí, a gente está tentando meter uns gols para cima deles também, porque a gente também não vai entregar o jogo de bobeira. O Diego mostrou logo na saída de bola que não estava pensando em jogar recuada e colocou a bola no travessão antes de sair. Como todo mundo parou para pedir escanteio, Thiago lançou o Haroldo que dominou e achou o Ricardo para bater de primeira e marcar um golaço. Com um minuto no relógio, Diego roubou a bola e deixou com o Hélder. Fez boa jogada e devolveu para o 10 da portuguesa. Mas ele errou o domínio e tentou cavar o pênalti. Sem sucesso. Pouco mais de um minuto depois, Robson bateu mal a falta, mas a bola sobrou para a Hélder, que arriscou para o gol. Aos três, Haroldo teria excelente chance em mais uma ligação direta de Thiago. E depois do lance, o juizão marcou a falta. Na cobrança, Haroldo bateria no canto, mas dessa vez era Hélder que estava lá para afastar. Agora quem brilhava era o goleiro Nielson. Numa excelente tabela entre Diogo e Rafael aos cinco, o goleiro pegou o chute de Diogo. E no rebote, o de Igor. Aos oito, Robson desperdiçou chance clara. E aos nove, Haroldo deixou escapar. Ele ia se redimindo logo em seguida depois de boa jogada de Igor. Mas Robson se jogou para impedir o gol do artilheiro do Ajax. Do outro lado, o Hélder se virava sozinho para finalizar os dez. A partir dos doze, o jogo ficou muito falado, com ambas as equipes reclamando muito com o juiz, ainda mais depois desse lance. Quando o Diego pegou na bola na ponta direita, outro nome ia brilhar. A Daniel de Souza ajeitou a bola e na batida ele fez isso aí. Dois a dois aos quinze minutos. Aos vinte, Robson quase resolveu sozinho depois de roubar a bola lá atrás. No meio do caminho ainda teve um encontrão de Daniel e Douglas. Depois da discussão, não teve jeito. Vermelho para os dois lados e bola rolando. O Ajax teria mais uma excelente oportunidade de passar à frente. Ricardo fez mais uma boa jogada e deixou o Haroldo de cara, que driblou o bolheiro e bateu. Mas Luiz Carlos se jogou mais uma vez para impedir o gol. Carlos Alberto arriscava aos vinte e quatro. Evaldo Pereira faria linda jogada trinta segundos depois. E se não fosse pelo toque de Ricardo no último segundo, ele faria um golaço no mundo da bola. Aos vinte e cinco, mais uma vez, Haroldo arriscava para o gol. Diego pegava a sobra. E por pouco, Carlos Alberto não desempata. Mas Nielson mergulhou para defender. Já passava um dos vinte e sete quando o Diogo entregou a bola nas mãos de Nielson. Mas ele não percebeu que o time todo estava no ataque. Ficou fácil para o goleiro achar Helder sem marcação. E o atacante não costuma perder. A camisa três caiu bem ao marcar o terceiro gol de sua equipe. Mas ia cair melhor se tivesse marcado o terceiro dele na final. Mas aos vinte e nove, ele desperdiçou o que seria o gol mais fácil do jogo. Mas ainda tinha muito motivo para comemorar. Ali eu fui enfeitar. Mas viu como é que é o banheirista? A gente fica na banheira esperando sempre. E aí, vai dedicar aí, irmão? Os artilharios e gols? O gol de estar ali com nós ali. E a rapaziada que torce para nós aí. Mas esse título não foi nada fácil. Ficamos em dificuldade, né? Porque os caras, depois que fizeram o gol, viraram. Não sei se a bola saiu ali, se pegou na mão do goleiro, mas felizmente o nosso time parou. Num lance bobo, desatenção, tomamos o segundo gol. Os caras cresceram, vieram para cima. Nós pedimos tempo, tivemos a retomar o jogo, mas por viagem a Deus conseguimos empatar e virar. E o empate veio por esse aí. Eu perguntei para o juiz se podia bater direto. Ele falou que pode. Eu falei, eu vou arriscar. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu tenho um bom chute. Eu sei bater bem na bola. Eu acreditei, fui feliz de acertar um belo gol. Dedicar esse gol para o meu companheiro. Não tem minha mulher não estar aí, minha família não estar aí. E desejar para o meu companheiro mesmo. E ele concordou com a expulsão. Foi coisa boa para mim, é que é tanto que o juiz não viu o lance. Aí ele falou que preferiu expulsar os dois, porque o jogo estava bom, para não ter nenhuma discussão durante a partida. Aí foi bom expulsar os dois. O destaque, Ricardo falou sobre o gol e o motivo da derrota. Faltou mais arma, mais determinação. Mas a equipe está de parabéns, porque a gente entrou, todo mundo se doou. O máximo, né? Mas tem que vencer um, e venceu eles, felizmente. E dedicar esse gol a alguém? A família Ajax mesmo. A equipe, todo mundo junto aí, chegamos até o final. Duramos dois placares aí que todo mundo achou que a gente não ia chegar. Chegamos na final. Nas premiações, José Helder levou a artilharia com 24 gols assinalados. Igor recebeu o troféu do vice-campeonato pelo Ajax. E o presidente da liga, Thiago Auser, entregou o troféu de campeão para as crianças da portuguesa fazerem a festa. Amanhã, vai ser campeão! Campeão! Não podia faltar um outro prêmio para o campeão e para o vice. Depois desse cheque, não tem desculpa para salário atrasado. Sigol e LZN, a divisão de elite do futebol 7.